Música 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 que é o organizador desse evento aqui. Deu trabalho? Rapaz, deu um pouquinho de trabalho pra gente, sim. Só um pouquinho. Rapaz, na verdade foi mais do que a gente achava que iria dar, né? Mas nós fazemos tudo pra agradar os nossos estudantes aqui, principalmente da nossa escola. Mas e aí? A recompensa é grande? Com certeza. A recompensa é grande de ver a galera aí curtindo, ver a galera interagindo e conhecendo novas pessoas, né? Olha aí, do Gordon VT aí, ó. Isso daí pra mim é a recompensa de tudo. Quando é que vai pra ver uma particularzão aí, vem? Rapaz, é o seguinte. Tô saindo do Grêmio esse ano. Vamos colocar uma pessoa pra ficar aqui com competência também. E ano que vem a gente tá fazendo zoada. Mesmo eu sem ser presidente do Grêmio, vou tá dando total apoio, auxílio pra galera tá fazendo festas definidas aqui na nossa escola. Coisa de fio. Coisa de fio. Coisa de fio. Coisa de fio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?